Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Sivaldo Estúdio Oh Brasilzão, mais um sucesso do Forró Brilhante E essa é a história real Sigo Oh mulher, por que tu fez assim? Só pra me machucar, vem embora perto de mim Oh mulher, tu faz pouco de mim Pra me deixar doidão, se casou com meu vizinho Eu te pedi perdão e você não me perdoou Eu não aguento mais sofrendo com tanta dor Eu abro a janela e vejo cenas ruins Tu lá beijando ele, nem sequer lembra de mim Oh mulher, por que tu fez assim? Só pra me machucar, vem embora perto de mim Oh mulher, tu faz pouco de mim Pra me deixar doidão, se casou com meu vizinho Oh mulher mais errada Desse jeito tu machuca, tem Vejo você passando, ele pegado em sua mão Aí eu não aguento, choro, choro de paixão Corro lá para o vá, pra ver se vou distrair E lá eu bebo todas, bebo, bebo até cair Oh mulher, por que tu fez assim? Só pra me machucar, vem embora perto de mim Oh mulher, tu faz pouco de mim Pra me deixar doidão, se casou com meu vizinho Essa rua é tão boa, mas eu vou ter que mudar Sei que aqui nesta casa eu não posso mais morar A mulher que mais amei, vem fazer pouco de mim Arruma outro homem, o malvado é meu vizinho Oh mulher, por que tu fez assim? Só pra me machucar, vem embora perto de mim Oh mulher, tu faz pouco de mim Pra me deixar doidão, se casou com meu vizinho Vejo esse corpo lindo que ele abraça e não posso Se ela envia o vá, se eu largasse aquele troço Ela voltava pra mim, realizava os sonhos teus Jamais largava dela, nem ela largava eu Oh mulher, por que tu fez assim? Só pra me machucar, vem embora perto de mim Oh mulher, tu faz pouco de mim Pra me deixar doidão, se casou com meu vizinho Depois se te perdi, até entrei em depressão Fui até de joelho, ignorava o seu perdão Tu não me perdoou, essa mulher tão ruim Só pra me provocar, se casou com meu vizinho Oh mulher, por que tu fez assim? Só pra me machucar, vem embora perto de mim Oh mulher, tu faz pouco de mim Pra me deixar doidão, se casou com meu vizinho Oh mulher, por que tu fez assim? Só pra me machucar, vem embora perto de mim Oh mulher, tu faz pouco de mim Pra me deixar doidão, se casou com meu vizinho Canal DJ Civaldo Estúdio Eu era um vaqueiro pegador Pois eu andava rodeado de mulher A minha forma de vaqueiro é condição Tem uma pedra no lugar do coração Mas teve um dia, levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Oh bem molinho, o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro, mora rei, meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o boi, mas ela quem me derrou Eu era um vaqueiro negador, pois eu não tava rugiado de mulher A minha fama de vaqueiro é condição, tem uma pedra no lugar do coração Mas teve um dia, levei, eu tenho certeiro, ela mexeu na estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou, o bem molinho o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro mora eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela quem me derrubou Na suíte do vaqueiro mora eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela quem me derrubou E pra levar esse show pra sua cidade, o telefone é 0-7-4-9-8-11-36-72 Forró brilhante pra todo o Brasil A rocha meu Brasil, barra brilhante e essa é da minha autoria A mulher que amo foi embora com o outro Hoje estou sofrendo uma decepção Hoje eu bebo e choro, sofro todo dia O meu companheiro é meu violão Hoje eu sofro só, que decepção O meu companheiro é meu violão Hoje eu sofro só, que decepção O meu companheiro é meu violão Ela foi embora e me deixou só Agora eu me acabo aqui na bebida Por muito castigo perdi a mulher Que eu mais amei em toda minha vida Hoje eu sofro só, que decepção O meu companheiro é meu violão Hoje eu sofro só, que decepção O meu companheiro é meu violão Ela levou quase tudo que eu tinha em casa Levou a geladeira, também o fogão Levou o guarda-roupa, a cama e o armário Já levou a mesa e a televisão Hoje eu sofro só, que decepção O meu companheiro é meu violão Hoje eu sofro só, que decepção O meu companheiro é meu violão Oh, mulher malvada Desse jeito tu acaba comigo Se eu te falar o que ela deixou Preste atenção, vou dizer aqui Deixo uma panela, véu, um prato e uma colher E um corcha, um velho para mim dormir Hoje eu sofro só, que decepção O meu companheiro é meu violão Hoje eu sofro só, que decepção O meu companheiro é meu violão Quando eu chego em casa, tá tudo calado Se eu ficar ali, eu sei que vou morrer Chamo os meus amigos e volto pro bar Me peço um litão e começo a beber Hoje eu sofro só, que decepção O meu companheiro é meu violão Hoje eu sofro só, que decepção O meu companheiro é meu violão Amigo, garçom, toque a moda e a boa Aqui nesse bar, bebo até cair O meu coração tá muito machucado Bote forró brilhante, que eu bebo até cair O meu coração já tá espedaçado Bote forró brilhante, que eu bebo até cair Hoje eu sofro só, que decepção O meu companheiro é meu violão Hoje eu sofro só, que decepção O meu companheiro é meu violão Eu quero mandar um alô O meu companheiro é meu avão Eu quero mandar um alô Eu quero possa Ajojige! Poxa Brasilzão, e essa canção é da minha autoria E ofereço pra meu amigo Walter, Autopeças Gonçalves e Remanço Abraço do Forró Brilhante, Viva! Fui num forró, encontrei duas mulheres lindas Era mãe e filha, chamava muita atenção Logo das duas eu já me aproximei E elas veio pegar em minha mão Dali a coroa jamais desgrudou de mim E a novinha olhando se aborrecia Dona Luzia me desculpe por favor Cê é tão charmosa, mas prefiro sua filha Dona Luzia, Dona Luzia Você é linda, mas prefiro sua filha Dona Luzia, Dona Luzia Cê é tão charmosa, mas prefiro sua filha Assis Estúdio, gravando o Forró Brilhante Depois de um tempo a Luzia me encontrou E ela falou Bebe e choro todo dia Porque pensei que você gostava de mim Pro meu sofrer, cê gosta da minha filha Falei Luzia, me desculpe por favor Porque não posso mandar no meu coração Pra sua filha eu tenho muito amor Mas pra você eu só tenho gratidão Dona Luzia, Dona Luzia Você é linda, mas prefiro sua filha Dona Luzia, Dona Luzia Cê é tão charmosa, mas prefiro sua filha Dona Luzia, Dona Luzia Você é linda, mas prefiro sua filha Dona Luzia, Dona Luzia Cê é tão charmosa, mas prefiro sua filha Alô, paredão bebê Do meu amigo Zé Duri Bota pra tocar que é sucesso Arrô, Brasil Estão falando, espinhaçudo, véi quebrou Mas não importa, vai fazer amor Estão falando, espinhaçudo, véi quebrou Mas não importa, vai fazer amor O véi saiu com a menina nova Passou a noite no maior love No outro dia, ela falou O véi tá novo, o véi tá novo O véi tá novo, deu no cor Olha que o véi tá novo O véi tá novo, o véi tá novo Deu no cor Depois que surgiu o tal do azulzinho O véi funciona assim Depois que surgiu o tal do azulzinho O véi funciona assim O véi tá novo, tá novo, tá novo Funciona assim O véi tá novo, tá novo, tá novo Funciona assim Quando o véi tira uma oncinha do bolso Mas novinha fala assim Véi tá novo, tá novo, tá novo Funciona assim Véi tá novo, tá novo, tá novo Funciona assim Funciona assim